Eu sou muito nobre pra gravar, Matheus, eu preciso de você pra gravar. Deixa eu... peraí, deixa eu... O gato tá tentando pegar as galinhas? Ai, ele quer comer o frango. Então, galera, eu vou achar um lugar. Vamos aqui, Matheus, deixa eu ver se eu acho o lugar. Onde é que vai ser? Primeiramente, a gente tem que pensar... Não, quem é a jumenta que vem pro mato de tênis branco? Olha só. Eu sei, tem quem. Deixa eu falar. Só eu mesmo. Deixa eu falar. É, eu não posso falar o contrário. Eu acho que a gente tinha que armar a barraca aqui, ó. Aqui nesse cantinho. Ó, já tem lenha! Vamos roubar as lenhas da sogra do fogão devido a lenha dela? Vamos! E daí a gente já consegue fazer a nossa... Ó, tem mais lenha ali, ó, Matheus. É, eu já tenho caindo, né? Ó, eu acho que a gente podia montar a barraca aqui, ó. Mas você apertar a roupa dela, ela vai vir louca. Não. Mas é aqui, ó. Aqui, né? Mas aqui também é louco, sabe? Tipo aqui, ó. Outra churrasqueira aqui. Papum, papá. Papum, perlito e pertinho das madeiras. Mas perto das madeiras... Perto das madeiras não é que vai pegar fogo. É porque tem bicho, né? Entendeu? Na verdade, na verdade, eu montaria a barraca ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Montaria a barraca bem aqui, ó. Mas aqui é irregular, vai ficar tudo... Tem que ser mais liso, né? Então é lá, eu acho que o único... E dentro da caminhoneta? Será que dá? Mas eu acho que primeiro nós vamos ter que tentar consertar o cofão de ar. A gente tem que montar tudo, né? Ah, então vamos trabalhar, Matheus. Vamos tentar montar primeiro o... Ó, vamos tentar montar primeiro a barraca. Pra gente botar aquelas coisas... Não, pra nós botar as coisas dentro da barraca, entendeu? Aí depois, isso, aí depois a gente tenta encher o cofão de ar. Galera, eu vou posicionar o celular aqui e vamos tentar trabalhar. Eu vou botar uma galocha porque o meu pé tá pegando fio. Nossa, é verdade. É nóis. Se não fosse eu ter lavado essa barraca, nós tava lascado, né? É. Vocês não tem noção de como tava essa barraca, tá? Não faz ideia. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Ai, cara, você tava mijando em mim, tava quentinho aqui. Que isso? Eu achei que ele tava mijando em mim. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Sai! Já que você é dona do canal e você precisa aparecer no canal, sabe? Ahn. Ser a... Como é que fala? A principal do canal e aparecer mais. Ahn. Você carrega lá e eu vou filmando pra fazer uma take. É muito bonitinha. Que que foi? Engraçadinho. Não, mas é verdade. Eu não vou conseguir carregar, é muito grande. É que você não pode pegar pela porta, né? Eu vou pegar por onde? Do lado. Olha que juvenil. Olha que juvenil. Pode desmontar. Eu já tô me picando. Eu achei que agora no inverno não ia ter mosquito aqui. Ah, tá. Quer vir no mato e não quer ter mosquito. No inverno não, né? Aham. Aonde que nós falou que ia botar ela? Não sei o que, que não sei o que lá. Ai, que não sei o que, que não sei o que lá. Para. Isso aí não é nosso. Ah, é? Isso aí da outra equipe. Da outra equipe, a rival. Vai. Aí. Mano, era bem aí, né? Mais pra lá, ó. Mais pra lá. Não, aqui mesmo, Matheus. Não, mais pra lá. A gente tem que sair virado pra cá, churrasqueira aqui. Vai fazer churrasco na areia? Claro que não. Por isso mesmo que eu tô falando, na boca. Deu churrasco tem que ficar aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Então a porta tem que ficar nesse canto aqui. Que canto? Não, eu não vou fazer. Não. Assim, ó. Não, Matheus. Não vai ficar aqui, assim, não. Por quê? Porque eu não quero. Ah, meu Deus. Ela vai querer botar em cima da areia, quer ver? O pensamento dela. Ai, ó. Sabia. Ela ia colocar em cima da areia. Aham. Daqui a pouco tá a sogra bem expulsada aqui. Aqui, ó. Acho que aqui é bom. Que a gente fica perto da casa. Aí você vai colocar o carro dele ali. E aí a gente coloca a ranger aqui. Entendeu? Que fica bem iluminado. A gente liga as luzes dela. Pra gente fazer um... A fogueira aqui e o churrasco. Entendeu? É. Ai, Matheus. Não sei o que, não sei o que lá. Aqui, ó. Entendeu? Entendi. Só que eu vou fechar. Porque esse gato vai cagar aqui dentro ainda. Né? Né? Agora vamos trazer as coisas pra cá? Eu que trouxe o negro aqui. Esse não é o negro. Agora tu vai apanhar? É o cover. Pode ser chato. É teimoso igualzinho, cara. É teimoso, né? Só muda o endereço. Vou fechar. É que eu tenho que trazer as coisas pra cá ainda. Que loucão desse negro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Daí quando você vai trazendo, eu vou fazendo umas takes assim muito loucas, sabe? É preguiçoso. Eu vou sério. Daí vai aquela musiquinha. Chiquinha lá. Hau, hau, hau. É sério. Daí vai botar aquelas musiquinhas. Ó o outro. Passa. Passa. Vai. Miserável. Seu vagabundo. Canção. Tá, Matheus. Agora tu vai desligar porque eu não tô me tirando pra louca já. Claro que não. Me ajuda a carregar as coisas pra lá. Mas tem que fazer umas takes. Os youtubers grandes, eles fazem isso. Daí tem umas takes muito louca assim, sabe? Que daí eu filmo. Tô comendo cabelo. E você bota uma música. Não, a gente deixa o celular lá. Mas é tu que tem que aparecer no canal. Não, mas vai aparecer nos dois. E aí me ajuda a levar as coisas. Vamos pra lá. Vamos. Vamos. E aí, Matheus. Vamos. Tem que verificar as coisas lá. Vai, Matheus. Meu joelho tá doendo. Eu vim a viagem inteira dobrada. Vamos tirar do jeito com o GoPro. Tudo caindo pra fora. Não relaxado. Ah, não sou só eu que sou burra e venho com um tênis branco pra cá. Olha o tênis do Jorge. É teu ou é do Jorge? Não sei. Esse tênis é teu ou é do Jorge? Do Jorge deve ser. Então, eu também não sou só eu que sou burra que venho com tênis branco. Não é branco? É branco. É branquinho, clarinho. Ai, eu tô cansada. Tem um dor de cabeça. Ele tá me dando fome de novo. Ó, meu casaco aqui, ó. Sujando tudo. Tá molhando. E o colchão de ar, se a gente consegue arrumar? Ó, só tem um pé do tênis do Janta. Cadê o outro? O que eu vi? A ruim ou a péssima? A péssima. A péssima é ficar todo molhado. Nossa. E a ruim é que tá tudo. É, vai ter que botar esse plástico por cima, ó. Do colchão. Esse plástico tá limpinho. Ih, outra. É colchão de água, não de ar. Cheio de água dele. Colchão d'água. Quem que usa, né? Ai, que bonito. E a bomba veio? Eu não tô vendo a bomba, tá? Eu acho que a bomba não veio. Não virei na caminheta a bomba. Diz ele que tava. Eu não virei, senão ela era pra tá aqui, ó. E agora? Ai, gente, cansei. Também. Ó. Se prestasse... Eu virei a câmera de 10 mil formas diferentes. Agora. Tô cansada. Olha só como é que tá as coisas aqui, já. A barraca nós já montamos, né, Matheus? Não, não. Mas ela tá molhada. A minha Hero 11 pra gravar de noite fica ruim. Tá começando, ó, a escurecer. E daí a imagem já tá ficando bugada. Já não tá uma mesma qualidade. Eu acho que eu vou entrar na casa da sogra, tomar um café. E esperar ele chegar. Mas eu despejo aqui de casa. Ah, eu nem tentei entrar ainda, né? Mas eu acho que se eu entrar sem as tralhas, ela deixa eu entrar? É, mas se eu entrar sem as tralhas, ela deixa? Claro. Ela não quer... É a minha astraheira, é tudo. Olha a quantidade de coisa que eu trouxe pra passar três dias. Eu não, Jorge. Tem mais coisa do que eu. Então vai ter na frente. Tem que comer, ó. Vamos arriscar? E deixa os piacas a hora que chegar que se vire, né? Aí que se vê. Tu conseguiu, ó. É, galera. Ai, cansei. Tô morto. Olha o gato folgado lá. Vamos ver se a noite eu conseguir uma lanterna. Se a gente ligar... Ah, as luzes da Ranger, né? Aí eu consigo gravar pra vocês o acampamento. Daí vai ser baita. Porque agora a qualidade já tá ficando ruim. Vocês estão vendo aí. Porque é Hero 11, né? E mesmo que eu ligue o flash, vai ficar ruim a imagem. Não fica bom. E vocês merecem o melhor. Então, vamos acabar esse vídeo por aqui. Vamos acabar esse vídeo por aqui. E vamos aguardar os meninos chegarem. Pra nos ajudarem. E dar a continuação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.